e fala meu povo hoje meu povo nós viemos aqui na feira de novo vou mostrar para vocês como é que tá a feira hoje qual feira hoje Pedro hoje a gente exatamente vai conhecer a feira do troca uma das melhores feiras daqui do bairro de prazeres Jaboatão dos Guararapes meu povo então é uma super feira galera que eu meio que recomendo todos vocês aí que moram em Recife ou mesmo em Jaboatão galera tá de bobeira quer conhecer uma feira top que você vai encontrar de tudo um pouco meu povo de tudo um pouco que você precisa ir para sua casa para o seu lar muitas coisas vocês não encontram em canto nenhum e aqui na feira você vai encontrar ó meu povo a feira fica aqui galera tá vendo aqui em prazer ó esse açaí aqui ó é muito próximo Shopping Guararapes tá ali ó naquela placa ali ó marrom ali ó ali é o Shopping Guararapes meu povo aqui é o o açaí de prazeres então meu povo vocês vão então praticamente tá aqui dentro da feira e eu vou trazer vocês hoje para essa linda feira de prazeres galera então desde já peço que vocês curtam compartilhe se inscreva aí no canal coisa de desde já vou vir aí já para vocês acompanhar um pouco da feira galera a feira do rolo a feira de troca que vocês gostam muito de acompanhar então aqui praticamente já é o começo da feira galera o começo aí da feira aí do prazeres muitas pessoas não conhecem não tem nenhuma oportunidade nem de saber onde é galera então o canal coisa de recife vem trazendo vocês aí para vocês conhecer essa excelente feira meu povo do troca e aqui valeu valeu aí então segura aqui é ela caiu que eu nem olhei velho segura aqui peraí vira para mim que ela tá gravando vira para mim eu gravar você né é o repórter tá ao contrário ela vira para mim então galerinha tá ao contrário ganado tá vendo tudo ele tava pensando que tá ele tava pensando que tava gravando tá gravando do lado errado tá não valeu meu irmão valeu vou lá valeu tamo junto então meu povo a gente chegou aqui na feira agora ele tava gravando para lá para trás ó valeu morena vai passar no canal coisa de recife no youtube então meu povo vamos aqui conhecer a feira aqui de prazer uma das melhores feiras galera ô meu povo eu tô com propósito aí que um amigo meu aí um inscrito do canal perguntou a pedro tudo tem como ver se tem se tem aquela lixadeira esmeriadeira vou tentar ver aqui ô galego onde é que eu encontro aqui uma esmeriadeira fala na frente né valeu então meu povo vou tentar ver aqui se eu eu acho aí para o inscrito aí do canal que perguntou se a gente tinha como encontrar as meriadeiras meu povo vou falar uma coisa para você galerinha é encontra encontra mas assim a gente tem que tá pesquisando galera olhando então para ver se a gente encontra aí mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a feira meu povo é essa excelente feira aqui galera uma feira topada ó meu povo vem passando por aqui aí veio você encontra um aí ó uma peneira boa aí para quem é trabalhador tudo bem é pedreiro tá procurando um excelente uma peneira aí tudo aqui é barato galera tudo no precinho tudo baratinho galera então aqui como eu digo vem se embora tiver oportunidade de vir conhecer a feira de prazer e galera vem se embora galerinha todo domingo a nossa feira tá aqui ó meu povo todo santo domingo nossa feira é topada e aprovada aqui a feira de prazer e galera como eu falo para vocês ó assim feira de troca é bom galera a gente encontra tudo de um pouco meu povo tudo de um pouco a ver que a gente procura em diversos pontos e a gente não consegue encontrar galera mas aqui nós encontra bota bicicleta antiga tudo meu povo que você precisa que a gente encontra meu povo e a feira tá hoje topada galera a feira do nosso troca daqui de prazeres tá uma feira excelente eu vou ver se ver se eu encontro aqui ó moreno onde é que eu encontro aqui uma lixadeira uma uma amoladeira esmeriadeira lá na frente né valeu vou ver se eu encontro lá galera esmeriadeira lá para um inscrito aí do canal pediu é uma missão tipo praticamente impossível meu povo mas assim a gente acha galerinha a gente olha aí você está procurando um pneu pedro vê quanto tá o preço do pneu vou perguntar aqui o cara aqui para ele me informar ô mago quanto tá o preço do pneu olha galerinha 240 aí o pneu aí ó e o botijão tá por quanto olha galerinha 150 o botijão vocês aí tá procurando aí um fio para fazer sua obra aí ó quanto tá o fio moreno 150 galera tá vendo aqui tem as de 50 tem de 150 tem de 70 né depende da espessura né meu irmão depende da espessura 2.5 ó galera tá vendo quanto tá a manta olha galera a pequena é 100 e a grandona e a grandona 30 o rolo né meu completo tá vendo galerinha um rolo completo meu povo e aí é canal coisa de recife no youtube coisa de recife no youtube quer deixar o telefone para entrar em contato contigo então tá de boa olha meu povo olha a caixa de ferramenta aí vocês estão procurando quanto tá o jogo dessa caixa de ferramenta 200 reais ó galera o rapaz tá falando falando aí essa linda caixa de ferramenta aí ó topado e aprovado meu povo tá vendo vamos dar um giro aqui para vocês encontrar mais novidades valeu meu irmão quanto tava a baiquinha olha meu povo 250 essa linda baica aqui onde é que eu encontro aqui umas meriadeira dia de amolá amolí para molalicato só com essas coisas tá valeu vou ver se encontro lá dentro meu povo as meriadeira lá que você sonha tanto em querer encontrar e aqui a nossa feira meu povo a nossa feira de prazer é como eu falo galera aqui aos poucos vocês vão assim conhecendo um pouco da nossa feira do troca fica localizada onde jabuatão dos guararap galera aqui já faz município de jabuatão e aqui o bairro aqui é prazer e jabuatão dos guararap meu povo assim meu povo eu particularmente seu amigo pedro gosta muito de tá assim tipo tipo praticamente seu amigo pedro gosta muito de tá assim na feira do troca galera porque pedro porque pedro é isso aqui meu povo povão e vocês sabem já que pedro é povo galera pedro é o povão pedro gosta de tá no meio do povo para vocês que não sabem galerinha antes de pedro fazer vídeo de bairro essas coisas meu povo para que que vocês entendam a gente fazia muito vídeo de feira de passarinho galera e era pedro é era meu povo então assim pedro já tem mais ou menos a desenvoltura galera para se é se logo mover assim na feira e mostrar as coisas para você meu povo e aqui meu povo vocês encontram tudo que for para construção galera condição civil aí ó vocês encontra aí ó pá de tudo é tudo no preço galera é tudo no preço aqui agora praticamente a loja está muito lotada meu povo então eu não vou nem perguntar aí mas só para vocês verem que aqui vocês encontram de tudo ó meu povo eu comprei a cela da nossa bicicleta cinquenta reais perguntei uma cela aqui galera a cela por trinta real meu povo e outra melhor do que a que eu botei na nossa bicicleta só para vocês verem que tudo aqui vocês encontra tudo no preço galera tudo no precinho e a feira de troca para vocês que nunca viu nunca conheceu como uma feira de troca meu povo é exatamente assim ó é o povo meu povo falando para o povo com a voz do povo e o jeito do povo galera a vender seus produtos o jeito do povo fazer a sua feira do jeito sempre nordestino mas que a gente que é do do nordeste galera e qualquer outra capital do brasil a gente gosta de estar assim meu povo na feira aí a feira é topado ó vou perguntar aqui o preço da cela só para vocês verem ó ô minha amiga quanto é o preço da cela minha amiga eu comprei essa aqui para minha bicicleta aqui essa aqui eu tô arrependida se eu comprar uma dessa aqui tá por quanto a cela dessa aqui setenta mas aqui é conforto não é não minha amiga aqui é conforto galera eu vou botar uma dessa aqui na nossa bicicleta meu povo obrigado minha amiga só para vocês ver galera aqui acho que o pneu tá por quanto o preço do pneu olha desse aqui de monarca tá por quanto mais ou menos tá vendo galerinha mais barato que é onde eu comprei eu comprei isso aqui por setenta e cinco ó tá vendo aí aqui é topado e aprovado meu povo a feira a feira é bom por conta disso você compra tudo que você quer comprar para você galerinha agora você compra tudo num precinho meu povo então você tiver o canal coisa de recife no youtube você que tiver uma oportunidade meu povo vente embora aqui para a feira de prazeres que você vão encontrar de tudo ó e aqui amor por vocês aí que tem moeda aí ó o moreno alguém tiver alguma moeda quiser trazer para cá vocês compra né olha meu povo vocês compra diversas moedas galera olha só as moedas topadas aqui ó e aqui as moedas aqui amor por esse é o telefone para tu me entrar em contato contigo né aí tu entra em contato com ele aí ó galera só a moeda da isantrola qualquer moeda ou qualquer cédula tu compra antiga tá vendo meu povo qualquer moeda e qualquer cédula antiga aí ele compra galera o telefone já deixei aí para que vocês entrem em contato aí com ele aí meu povo então outra que também compra moeda também ó galerinha também compra moeda aí também anuncia aí para turma vim aqui trazer moeda para tu e trazer cédula antiga meu irmão como é que a turma te acha ó galera instagram whatsapp pronto dá um pause dá um pause galera tu vai entrar em contato com quem meu irmão tu vai ver se a gente vai filmar hoje de noite é isso no canal coisa de recife da tua loja aqui valeu tamo junto no youtube no youtube tá vendo meu povo aí eu tô vendo as tuas moedas aí galera a tua moeda cédula aí você tem tanta cédula aí guardada antiga e as pessoas compram e compra perto de cédula antiga compra galera então meu povo é exatamente isso aqui que eu tô falando para vocês como é para vocês entender como uma feira da a gente funciona galera nossa feirinha e outra meu povo vai ver a gente tem tanta coisa na nossa casa guardada e a gente traz para feira galera e aqui a gente vende super de boa galera tem que tocar aqui olhando meu povo também para ver se eu acho uma esmeriadeira galera para molar alicate faca essas coisas galera eu tô aqui também numa missão impossível para um inscrito aí do canal que pediu aí o nome dele agora agora eu não me lembro não galera mas assim ele sabe que eu tô falando é com ele então ele tá na expectativa que pedro consiga aí achar para ele umas médias então tu viste o vídeo bom bolo foi deu vinte e dois mil visualização agora o povo é bronca né vei cadê o teu canal pô eu já falei contigo lá pô tá lá no meu comentário eu tô ligado vindo agora vinte e dois mil visualização quatro mil inscritos velho não é meu irmão se inscrever todo mundo que assiste né meu irmão se inscreva aí pessoal fortalece o canal do cara aí estamos juntos aí galera tá aí na batalha vendendo o que vem comprar né tá de boa aí né então onde é que eu encontro aqui uma esmeriadeira boa só lá no final né eu vou lá eu vou lá agora vou agora valeu tu tá acompanhando é bom vir de pé tu tá acompanhando lá né então estamos juntos lá mesmo então estamos juntos bom então meu povo é inscrito aí do canal galerinha e tá firme e forte aí junto conosco galera fortalecendo aí o nosso trabalho nosso canal então tá vendo galerinha por isso que eu falo o vídeo da gente bateu vinte e dois mil mas meu povo poucas pessoas se inscreveram galera custa nada se inscrever conhecer um pouco da nossa capital aqui do recife conhecer nossa feira do troca nada demais se inscrever meu povo já falei para você se você se inscrever galera não paga não meu povo viu que ele falou aí muitas pessoas assistiu aí o canal e é o vídeo aí que bombou aí galera aqui da feira mas ninguém assim muitas pessoas não se inscreveu inscreveu muito mais assistido de que praticamente se inscreveram galera então desde já peço humildemente aí que vocês assistem o canal aí galera que se inscreva aí curtam e compartilha aí o canal coisa de recife galera então meu povo vamos voltando aqui para o vídeo para vocês ver aqui a feira do troca e a feira meu povo é uma das feiras melhores daqui de recife e é pedro e é pedro é onde é que eu encontro a corinária dele rapaz aí eu tô então meu povo aqui é topado e aprovado galera aqui de tudo meu povo como você vê roupa ponchete e é tudo no precinho galera tudo pedro tudo no preço eu vou perguntar quanto tá esse caixa aqui que eu achei bonito para caramba velho pense no caixa invocado isso aqui ó ó moreno tá por quanto esse caixa ó ó malo tá por quanto esse caixinho aqui meu irmão tá por quanto caixa 850 olha galerinha vê que caixa top aí meu povo 850 conto e o preto tá com eu tô vendo tá com o preto ele galera com o tweet corneta tudo galera com o módulo tudo ó e o preto tá por quanto preto os dois qualquer um dos dois qualquer um dos dois só o grande galera vê que top massa aí meu povo 850 aí vocês aí tá com o som aí solpado e aprovado galera então praticamente aí eu tive a oportunidade aí ô marco olha chega aí não não deixa tudo de novo você não sabe o que foi o pessoal do canal do youtube quem querer vai ficar doidinho como é que faz para te achar meu irmão quer deixar o telefone não para tu entrar em contato contigo ah então tá de boa galera fica aqui na feira a feira todo domingo né meu irmão eu tenho canal no youtube canal coisa de recife tá ligado eu divulgo muito aí feira aí ia ficar até mais fácil para turma entrar em contato tá ligado mas tamo junto tá vendo galerinha fica pronto valeu então meu povo é como eu falo para vocês aqui a feira galerinha aqui a feira aqui vocês encontra de tudo ver aquele caixão ali tinha corneta tweet é tudo meu povo tudo tudo aqui vocês encontram o tecido aí para fazer obra na casa de vocês tudo aqui vocês encontra galera não precisa perguntar o preço do fio aqui para só para vocês ver o preço do fio galera ô minha amiga quanto tá o preço do do fio minha amiga olha de dois e meia de dois e meia galera 140 e o preço da lâmpada e o preço dessas lâmpadas aí olha meu povo 10 real essas lâmpadas aqui das led amor povo olha lá lâmpadas led galerinha as melhores que tem aí do mercado então como falo para vocês meu povo aí você vai para o supermercado e tampa o armazém esses armazém de nome galera vocês encontra tudo caro meu povo e aqui eu falo para vocês mostro que aqui vocês compra tudo é baratinho galera e é pedir é pedro eu mesmo meu povo quando eu tô querendo comprar algumas coisas eu venho tudo para cá galera porque aqui eu já compro as coisas tudo no preço meu povo e aqui vocês vê tudo de qualidade o volante de carro conta esse volante de carro meu povo olha 30 real meu povo esse volante de carro aí ó vê que top meu povo vê que top essa feira aqui é uma feira testada e aprovada aqui ô Moreno onde eu encontro aqui umas meriadeiras valeu mesmo e aqui ó meu povo é tudo também como eu falo para vocês ó tudo para casa aqui ó ferramenta tudo que vocês precisar de ferramenta aqui vocês encontra galera vê que feira top de linha meu povo é massa demais galera tô falando a vocês meu povo falando coisa a vocês um dia que vocês vim numa feira galera vocês vão querer sempre estar presente na feira galera além de você ter esse contato humano meu povo aqui essa isso aqui é bom demais galera então é coisa maravilha maravilha ô Galegão onde é que eu encontro aqui umas meriadeiras aqui para molar alicate essas coisas então a gente vai procurando galera para ver se a gente acha aí umas meriadeiras top de linha aí para você ver galera para você ver aí o escrito aí que pediu a Pedro para que Pedro aí viesse aqui na feira olha olha o preço aí se quiser aqui meu amigão ela vai aparecer aí na na coisa a gente vai anunciar aqui para que você veja quanto é o mais ou menos o preço o intuito que o Pedro vem aqui na feira para fazer para trazer conhecimento da nossa feira para todos e você galera que gosta de vídeo de feira que gosta de acompanhar o canal coisa de exercício então meu povo aqui a feira é topada e aprovada meu povo e é Pedro é meu povo eu tô na expectativa aqui meu povo você já encontra tipo roupa tipo diversas coisas aqui desse lado de cá mas as partes de roupa de bicicleta praticamente a gente encontra lá no final galera a gente já procurando chegando perto das bicicletas é mais ou menos lá no final aqui meu povo vocês encontra de tudo papel higiênico vocês encontra joias vocês encontra perfumes os perfumes aí top de linha vou perguntar aqui quanto tá os perfumes aí ó olha aqui vocês encontra perfumes aqui também galera só os perfumes top aí da Natura da Avon vocês encontra aqui tudo no precinho galera quanto tá o preço do perfume aí mano é feito de moedas o de 60 é qual tá vendo e é tudo da Natura galera tá vendo meu povo só os perfumes aí topado top de linha que vocês encontram sabe quanto é isso aí ó aí ó 20 real essencial galera tá vendo galerinha a biografia aí quantos 15 filhos aí tá bom então vamos juntos é o canal coisa de Recife galera tentando mostrar pra vocês aqui a nossa feira daqui de prazer galera nosso jabuatão nosso município aqui é o nosso município aqui é o nosso município meu povo de jabuatão dos Guararapes pra que vocês não conhecem o pé dessa feira fica onde jabuatão galerinha ó meu povo isso aqui é o estopada que eu tô fico doidinho com um bichão desse aqui ó quanto tá esses bichão aqui meu irmão meia cinco qualquer um e gela meu irmão e o bicho gela legal galera ah mas se a pessoa quiser bota gelo também né bacana tá por conta ele meu irmão meia cinco real galera valeu meu irmão isso é massa galera esse tempo aí do calor aí vocês bota na sua casa aí bota gelo 65 real galera vocês bota o gelo e já fica tipo na moda desculpa já fica tipo na moda aí galera os 65 real aí vocês vão ter aí só o stop meu povo só o stop de linha que vocês vêm essas mangueiras aqui meu povo essas mangueiras aqui tá por conta a dona não tá aqui não galera tudo mangueira aí meu povo de inox galera vocês estão procurando as mangueiras de inox top de linha vocês tudo vocês encontra aqui galerinha é a feira de prazer meu povo essa aqui eu posso falar que é topado e aprovado e é pedir é pedro falo pra vocês galerinha que a feira aqui é massa galera então meu povo vou ver se eu tenho que chegar aqui na esmeriadeira que ele falou e tal é mais ou menos assim meu povo mas tô na expectativa se encontrar encontrou se não encontrar paciência galera porque a feira aqui tem muitas coisas assim a gente ou a gente também grava aqui os conteúdos para que as pessoas vejam ou também fique ligado nessa nessa bendita esmeriadeira galera é porque tem muita coisa meu povo a gente onde a gente anda tem tem muitas bancas diferentes tem muitas coisas de que você encontra de tudo um pouco encontra aqui galerinha aqui praticamente não é o final não meu povo tá chegando no final final começou praticamente a feira agora galera só para que vocês entendam então meu povo é que eu falo para vocês de independente que seja feira de passarinho feira de do troca sempre a gente vai estar presente aí amostrando um pouco da nossa feira galera aqui para que vocês aí conheçam um pouco da nossa feira daqui do nosso recife né galera do nosso prazer e jabuatão dos guararapes ô meu amigão onde eu encontro as meriadeiras umas meriadeiras onde é que eu encontro assim galera eu acho que assim vai ser o tipo uma missão um pouco impossível de achar meu povo posso até que a gente consiga galera mas praticamente assim a gente tem que andar muito galera e a feira meu povo vocês encontra bujão de gás vocês encontra panela vocês encontra panela de prática essas panelinha de prática aí ó meu povo que eu falo para vocês ô Pedro mas eu compro tão caro é meu povo você compra tão caro porque vocês aí não assistem os canais não assistem o canal ideal que mostra vocês o preço das coisas galera então praticamente aí vocês vão comprar tudo é de ferro a ferreiro galera porque se você chegar no mercado só desse aqui meu povo praticamente tudo que tu tiver precisando tudo galera que tu tiver precisando preço de faca de alicate de tudo um pouco meu povo aqui na nossa feira aqui vocês encontra galera encontra peito encontra galerinha sempre eu mostro para vocês através de vídeo através de imagem como é que é a feira o que é que vende na feira e vocês tão vendo aí as imagens aí meu povo tão vendo aí as imagens que você o que você procurar que você encontra peça para ventilador tem monte aqui ó sandália praticamente galera quase daqui mais um pouco a gente vai sair da assim da muvuca galera vai chegar já no quase tipo aí mano praticamente assim num eu acho que aqui eu acho que eu vou encontrar aqui velho ô galerinho vem cá por favor galerinho vem cá onde é que eu encontro aquelas merendidas para ligar a mola alicate eu tô doidinho para que eu tenho uma loja que a mola alicate essas coisas aí nas horas vaga foi oi pô vou lá encontrar então meu povo vamos conta esse motor aí galerinho olha galera vê que motor top aí para vocês aí ó cortar sua grama por trezentos reais ó galera vê que top de linha tá vendo meu povo trezentos conto um preço desse aí vocês não encontram em tanto nenhum galera encontra não pedindo encontra pedro vocês sabem aí quanto é um uma máquina dessa daí é mais ou menos mais de mil e pouco galera e vocês vão encontrar aí por trezentos reais então vocês vão ter uma economia aí e outra né meu povo vocês vão poder aí cortar sua grama aí super de boa tudo no precinho galera com o precinho aí vocês vão ter uma máquina dessa aqui super de boa para vocês aí fazer o que Pedro fazer o que cortar sua grama às vezes você tem aquelas gramas que nasce rápido para caramba e uma máquina dessa aí é por trezentos reais vocês vão ter um custo de vida aí bem bacana meu povo bacana mesmo galerinha então praticamente é isso aí que eu falo para vocês aí mostro para que vocês aí venham conhecer aqui a feira galera a feira aqui é como eu falo para vocês essa aqui galera essa aqui é topada e aprovada meu povo e esse esse calor galera o mano das galera tudo procurando aí alguma coisa para comprar alguma coisa que tá faltando na sua residência é alguma algum equipamento aqueles que é profissional galera que vem comprar máquina aqui que não encontra em canto nenhum e tudo você encontra aí bora galegão tudo vocês encontra meu povo tudo no precinho a um preço de custo muito barato galera vê que pá massa aqui ó senhora quanto tá o preço da pá olha galera vê que pá linda aí meu povo por trinta real aí ó você leva um excelente pá dessa aí de qualidade meu povo por isso que eu digo ó vocês ó a feira é bom por conta disso aqui vocês compra diversos acessórios barato meu povo tá vendo e aqui vocês encontra diversas chaves aí ó quanto tá os preços da chave aí as pessoas que quer fazer uma obra às vezes um trabalhador que eu informar que não sabe onde encontrar uma peça de uma chave encontra aqui conta o peça essa chave aqui mesmo essas aqui olha galera vinte e cinco real galera diz uma chave muito procurada aí essa aqui é quanto tem de dez tem de quinze meu povo tá vendo e essa troquezinha daqui tá por quanto é uma troqueza de quarenta aí ó essa aqui essa aqui tá por quanto cinquenta reais cinquenta real essa aqui ó meu povo chave de cano chave de cano tá por quanto mago chave de cano é trinta real meu povo velho e o facão é isso que eu faço tá por quanto o facão olha aí ó vinte e cinco real quer deixar o telefone pra tu entrar em contato contigo olha só aqui na feira galera vindo aqui na feira tem conta quanto tá o facão aí tá por quanto o facão olha tem de trinta tem de vinte e cinco e trinta maior galera tá vendo tem de tudo um pouco vocês encontram aqui trinta real uma coisa aí ó obrigado meu irmão quanto tá essa bicha aí é as meriadeiras né olha eu tenho eu tô eu tenho um canal no youtube que o meu nome do canal é canal coisa de recife aí tem um inscrito que viu o vídeo daqui se você for aí no canal tem um vídeo que eu fiz semana passada aqui deu vinte e dois mil visualização aí ele ficou doidinho querendo saber quanto tá o preço diz aí o preço aí para ele ver aqui agora deixa o telefone que ele vai entrar em contato é de ele vai ele vai entrar em contato com tudo olha ele vai entrar em contato com tudo de rocha mesmo deixa o telefone aí que ele vai entrar em contato vai por mim nove e meia vinte sete e quatro e meia trinta olha fala devagar que ele vai escutar lá por vídeo nove e meia vinte sete e quatro e meia três olha galerinha entre em contato com ele aí que tu vai ter tu tem um cartão tu tem teu cartão aqui para botar aqui teu cartão tá pronto meu povo então mas repete de novo que ele vai entrar em contato com ti nove e meia vinte e sete e quatro meia três valeu mesmo tá vendo eu encontrei meu povo como vocês pediu aí tá aí as meriadeiras meu povo baratinha como ele falou aí tá por quanto era mesmo mago tá por quanto? trezentos e cinquenta aí meu amigo como ele falou ó tá vendo então tá num precinho aí que ele falou aí pra vocês e outra viu é é como você tá procurando assim procurando galerinha uma nova uma nova nova então uma esmeriadeira aí que você pediu aí novinha meu povo novinha mesmo então é isso que você pediu aí tá aí Pedro que é uma coisa de Recife conseguiu aí com êxito achar as meriadeiras que você tanto pediu aí agora não sei se é dessas meriadeiras é daquela de amolar alicate e amolar tesoura aí se não for você tem que entender aí que seu amigo Pedro aí é fez o impossível aí pra que achasse e nós achou se não for essa aí meu amigão é perdoa aí teu amigo Pedro então a gente vai seguir agora o nosso trabalho aqui o nosso vídeo pra que vocês conheçam mais vai até ali no final pra que vocês vejam aí a feira aqui conhecer mais um pouco da feira eu quero que vocês venham pra cá galera tiver oportunidade de vir aqui pra nossa feira galera e é Pedro e eu pedi o dia a dia é todo domingo tem feira aqui galera todo santo domingo vocês tiverem a oportunidade aí ó de vir aqui na feira galera é todo domingão nossa feira aqui tá ponta a ponta galera como eu falei meu povo às vezes a gente tá procurando uma coisa não encontro nem canto nenhum galera e aqui galerinha a gente vocês encontram a bicicleta pneu as meriadeiras como eu falei peça pra construção e diversas outras coisas galera então é uma oportunidade aí pra que vocês aí venham aqui na nossa feira conhecer um pouco da nossa feira galera fica onde? já falei meu povo fica o Jabuatão do Guarará próximo aqui é o shopping galera então meu povo dito isso vira a câmera Pedro quero ver um pouco mais da feira então meu povo vocês vão ver aqui praticamente galerinha o final da feira galera então dito isso Pedro do canal Coisa de Recife vem trazendo vocês aqui na feira de prazer galera pra que vocês aí tivessem a oportunidade de conhecer como é uma feira galera uma feira aqui no Pernambuco isso aqui é Pernambuco galera independente que aqui é município de prazeres mas a gente tá em Pernambuco galera então tudo isso aí faz parte do nosso faz parte do nosso estado faz parte do Pernambucão galera dito isso ô meu povo dito Pedro já comi a coxinha meu povo eu tô com a vontade de comer uma coxinha mas agora vai ficar pra próxima galera tu acha Pedro? eu acho não eu tenho certeza galera a gente vai ficar pra próxima então a gente vai ter outra oportunidade aí de comer uma coxinha na próxima meu povo dito isso esse aqui meu povo vou virar a câmera virar a câmera Pedro virar a câmera Pedro dito isso meu povo vocês aí já conheceu mais ou menos como é a feira aqui e a feira como o Pedro fala pra vocês meu povo a feira da gente aqui ela é topada e aprovada vocês tudo que vocês precisarem aí vem pra cá galerinha vem pra cá além de tu tá aqui ó curtindo essa vibe de tá aqui na nossa feira curtindo aqui super de boa meu povo tem tudo aí Pedro que eu precisar tem tudo que tu precisa e tem tudo que tu precisa galerinha e tem muito mais galerinha então é isso canal coisa de recife trouxe vocês aqui no bairro de prazeres pra vocês verem aqui a nossa feira e a nossa feira aqui é pegada galera a nossa feira aqui é pegada aqui e aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco meu povo então dito isso vocês aí já viu um pouco da nossa feira viu como é que é que as coisas aqui funcionam aqui é o nosso Pernambuco galera aqui é o nosso Nordeste aqui é o nosso Brasil aqui é a nossa capital galera então é uma das feiras mais topada e melhor pra você comprar qualquer tipo de objeto galera essa feira aqui essa aqui eu recomendo recomendo mesmo de coração porque você vai tudo que você precisar pra sua casa pro seu lar mas aí meu povo você viu ali uma máquina de cortar capim você for comprar meu povo uma máquina daquela ali você vai gastar mais de mil e tarará meu povo aqui tu vai comprar por 350 reais ô Pedro mas tá usada o que é que tem meu povo que tá usada o que importa galerinha aqui você vai cortar sua grama cortar seu mato super de boa galera quantos tempos tu vai usar aquilo ali e outra meu povo vai ver a gente compra uma coisa nova só pra que vocês entendam aí vem galerinha a gente compra uma coisa nova e as coisas meu povo no instante também se quebra tem no mesmo dia que a gente compra vai usar e tem que levar pro conceito porque quebra galera então independente disso o que vale meu povo é que você faça economia e se faz economia o canal Coisa de Recife Super que recomenda meu povo dito isso galerinha você já viu aí a feira o vídeo vai ficando por aqui quem gostou curtam compartilhem deixa o like galera até a próxima se nosso Deus nos permitir e tchau meu povo tchau meu povo tchau meu povo tchau meu povo eu amo todos vocês meu povo vocês faz parte da nossa vida aí o canal Coisa de Recife tá sendo representado todo dia por cada um de vocês tá meu irmão tamo junto por cada um de vocês meu povo aí vai eu tô sendo representado e o nosso canal tá sendo representado então desde já aqueles que estão assistindo o vídeo aí que não é inscrito se inscreve galera dá uma mora aí a pedra aí pra que vocês um pouco aí conheçam um pouco do nosso canal um pouco do nosso Nordeste meu povo então cuida nada demais dá um like é se inscreve tu vai que pagar pra se inscrever não Pedro então pronto meu povo então se inscreve aí com força ajuda Pedro aí de coração que é mais um conterrâneo de vocês divulgando e amostrando a nossa cidade do Recife galera dito isso ó meu povo aqui ainda vocês compram aí meu povo num precinho aí ó tá vendo então até a próxima galerinha se nosso Deus nos permitir e fui